Um grupo de empresários e comerciantes se reuniu na manhã deste sábado em Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil, para um protesto pacífico, para que autoridades se sensibilizem e se mexam na questão da reabertura gradual de atividades comerciais do município. Em fila e lado a lado, os comerciantes fizeram uma corrente de oração. E por fim, explicaram o porquê desse tipo de manifestação pacífica. Estamos aqui, mais uma vez, unidos em busca do nosso trabalho. Trabalho também é vida. Nós vamos preservar a vida, porque a nossa também está em jogo. Mas nós precisamos trabalhar. Nós vimos essa semana em São Paulo tudo o que aconteceu, com milhões de pessoas no metrô. Por que não pode entrar uma pessoa em cada loja de Oswaldo Cruz? Por que a nossa cidade não pode abrir? Isso que nós não aceitamos. Então estamos aqui unidos, como sempre, em paz. Nós precisamos trabalhar. Nós hoje nos reunimos novamente para fazer um protesto pacífico, com vistas a que nós sejamos atendidos. Nós queremos trabalhar. Nós temos o direito, pela Constituição, de trabalhar para sobreviver. Obrigado.